Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Prudence e hoje eu vim aqui gravar a música Eu Tenho Você, do Marcelo Marques e se vocês gostarem já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Vamos lá! Música Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei pra perceber Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse És bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra poder me ouvir E ficar feliz Eu estava longe, você estava perto Eu te rejeitei em troca, recebi afeto Me senti sozinho, me tornou seu filho Fez de mim sua morada e eu disse És bem-vindo Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra poder me ouvir E ficar feliz 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 Não me abandonou todas as vezes que eu caí Basta eu falar pra poder me ouvir Basta eu falar pra poder me ouvir E ficar feliz 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 Eu vaguei, mudo lá fora Mas não encontrei Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Eu tenho você Eu tenho você Só faltava eu perceber Eu vaguei, mudo lá fora Mas não encontrei E ficar feliz 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 E ficar feliz